A Movida também teve um crescimento muito absurdo, você vê que a taxa de ocupação de 79% com recorde no quarto trimestre de 85%, então bem parecido com a Unidas, você vê que tem uma demanda gigantesca, por mais que tenha 3 locadoras grandes na bolsa, as 3 estão bombando, então está com o mercado bastante aquecido, então recorde de volume de venda no quarto trimestre, quase 10 mil carros vendidos, ticket médio de mais 50 mil reais, então para você ver, carro de locadora com ticket médio de 50 mil reais, para você ver, carros com 20, 30, 40 mil quilômetros, aí sendo vendido a 50 mil reais para ver que o dólar realmente impactou bastante a nossa vida, por isso que eu falo a questão de você investir no exterior, porque cara, você pegar um carro hoje usado, pagando 50 mil reais, antigamente cara, um carro automático, zero quilômetro e tal, era tipo, completo era 50 mil reais, hoje em dia tu compra um carro de locadora com 30, 40 mil quilômetros, então assim, para você ver que o mercado mudou muito, nosso dinheiro aí está depreciado, mas é isso, e aí ela também implantou o web check-in, fez aí uns avanços no digital também, e mais aqui, crescimento foi impulsado pelo Movida zero quilômetro, blá blá blá, aí também elas estão focando muito nessa outra questão de alugar os carros, então a pessoa troca de carro todo ano, se eu não me engano, a Movida também tem um aluguel mensal de carro, pega um carro zero todo mês, é um negócio meio doido assim, é um giro bem grande, mas que, se for feito com maestria, elas vão conseguir manter esse resultado absurdo aí. A alavancagem dela está maior que a da Unidas, mas dentro do equilibrado, lucro eito recorde, excluindo o efeito da pandemia seria de 233 milhões, teve um impermit também de 246 milhões, com a visão conservadora da pandemia, então muitas vezes elas fazem um impermit do preço dos veículos, que elas têm lá no balanço delas, e aí jogando um preço mais próximo da realidade. Esse ano foi intenso também, nossas ações de liquidez, totalizando mais 2,5 bilhões de alugamento de prazo de captação, então são empresas extremamente endividadas, que se elas puderem equilibrar as dívidas, faz sentido para o negócio delas.